Eu sou muito boa em carregar caixinhas, em empilhar caixinhas. E se você tivesse, tipo assim, um alface, um... deixa eu pensar aqui, frango e arroz. Alface, frango e arroz. O que prato você montaria? Eu faria uma canja de arroz com frango e uma saladinha de alface. Então, é isso que eu pensei, uma saladinha de alface. Primeira coisa que eu pensei. Aí depois eu tava pensando, o que que tá pra fazer? Eu faria uma canjinha de frango com arroz. No frio é muito bom. Gente, dá ideia aí de comidas misturadas que vocês fazem. Sabe quando você mistura um monte de comida? Por exemplo, você põe cheddar no cachorro quente, por exemplo. Você põe bacon, põe tudo lá no cachorro quente, você põe até... Milho, ervilha, vinagrete, tudo que você possa imaginar.